É a flota envolvente que mexe caminhente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica louco nesse jogo é pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, vem, desce o bumbum Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Tchau, tchau.